Está sendo exibido o documentário Terra e Ar Minas Gerais, produzido pelo piloto de aventura e também o documentarista Lu Marini. A Roselia Morim e nossa equipe de jornalismo esteve lá na Casa da Cultura e traz as informações. Eu gostaria que você nos falasse sobre este projeto que você está trazendo aqui para Piuí e são várias cidades, não é mesmo? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Sim, é um projeto que eu estou trazendo o documentário que eu fiz, o ano passado eu fiz uma expedição por todo o estado de Minas, sobrevivendo vários locais, que gerou o documentário Terra e Ar Minas Gerais. E o meu objetivo era fazer a exibição dessas cidades que eu estou passando do documentário e dar uma palestra falando um pouquinho sobre a minha experiência, sobre a minha vida nesse mundo, que alguns chamam de radicais, é um pouquinho radical, de voos de paramotor. Certo, e você fez aqui o Rio São Francisco, toda a sua extensão? Sim, eu fiz toda a extensão do Rio São Francisco, que faz parte de um projeto chamado Projeto Rios, onde eu sobrevi rios importantes do Brasil já, e o Rio São Francisco foi um deles. Então, a minha decolagem foi da Sarra da Canastra e aí segui até onde ele termina. Olha, que lindo! E esses voos que você faz, não só no Brasil, né? Você já fez também no México, onde mais? Sim, sim, eu já voei em outros lugares do mundo aí, né? E eu tenho um recorde continental de altitude, voando a mais de 5 mil metros no vulcão ativo. Eu sou o único piloto do mundo a ter sobrevoado o vulcão ativo, numa temperatura aí de menos 15 graus, né? E, obviamente, pela altitude e a falta de oxigenação, eu já tive que levar oxigênio auxiliar e sou considerado um dos maiores expedicionários de paramotor do mundo e sou o único piloto do mundo a ter sobrevoado um vulcão ativo, que foi o Popo, no México. Olha, e como que surgiu essa sua vontade de voar, de ter, não ter asas, mas voar? É a liberdade que isso dá? Sim, acho que veio desde criança, quando eu era adolescente, 15, 16 anos, eu sonhava em voar, né? Eu queria ser como meus super-heróis, voar como eles, né? Não me tornei um super-herói, mas consigo voar como eles, né? A partir daí eu comecei a voar pra mim, né? Pra atingir os meus objetivos, os meus desafios, mas chegou um momento da minha vida que aquilo já não passou a não fazer mais sentido, eu queria voar pra deixar um legado, pra deixar alguma coisa pras pessoas, né? E aí comecei a fazer essas grandes expedições, que somam hoje um total de 23 mil quilômetros sobrevoados, né? É bastante coisa, por diversos locais do Brasil, né? Em todos os estados do Brasil eu já sobrevoei, né? E deixando esse legado pras pessoas de, principalmente, muito do meu conteúdo, muito falando sobre o meio ambiente, né? Porque eu tô contemplando a natureza, eu tô voando sobre ela, né? Então, o que eu puder passar pras novas gerações, né? Pras futuras gerações que vêm aí, um pouquinho da minha experiência, pra que elas se motivem a seguir sempre em frente todos os desafios, porque eu enfrentei muitos desafios na minha vida, né? E até com o lado ambiental, do cuidado com o meio ambiente, pra mim, acho que hoje é a minha missão, por isso que eu faço questão de, em todas as exibições de documentários, eu dou uma palestra, principalmente, pra estudantes, né? E focado muito também pra estudantes da rede pública de ensino. Tá certo. Nessa exibição aqui, esse documentário seria só o T.R.A. ou os seus outros também? Não, na verdade, eu dou uma palestra falando um pouquinho sobre essa minha trajetória, né? Um pouquinho do que eu já fiz, dos voos que eu já fiz, né? E aí sim, a gente finaliza com a exibição do documentário. Tá certo. E seus filhos, um ou dois filhos que você tem, vão aí pelo caminho do pai? Já manifestaram aí um interesse por voar? Não. Não. O meu filho, quando tinha nove anos, eu levei ele pra fazer um voo duplo comigo, né? Pra ele ter a sensação de voar. A minha filha tem 23 anos, meu menino tem 17. E cada um seguiu o seu caminho, mas eles não criaram essa paixão, né? Pelo voo, né? Tem medo e tal, enfim. A minha filha, recentemente, levei ela pra fazer um voo duplo também, né? Só pra ela ter a sensação, pra ver. Mas, assim, seguir esse caminho de fazer o que eu faço, não, né? Não vão seguir. Tá certo. E teve, então, uma exibição agora, de manhã, às nove da manhã, e terá uma às 13 horas. Sim, às 13 horas. Eu vou estar aqui, também, ministrando essa palestra. Fiquei muito feliz com a palestra que eu dei de manhã, pela receptividade que eu tive dos alunos, né? Várias pessoas vieram pra mim, agradeceram, dizeram que ficaram impactadas com o que eu falei, ficaram emocionadas. Que vão levar, todo o ensinamento que eu tentei passar pra elas, vão levar pra vida delas. E acho assim, acho que essa é a minha maior missão. E é isso que me deixa feliz, é isso que me motiva a seguir sempre em frente. Tá aí, Edgar, reforçando, né, que o documentário, ele traz, então, belas paisagens dentro do Rio São Francisco, de todo o estado de Minas Gerais, traz histórias, também experiências que o piloto aí de aventura, o documentarista Lu Marini, ele explorou, então, com o seu paramotor por todo o nosso estado, totalizando mais de 2.500 quilômetros percorridos.